Música Agradecimento, tudo que meu peito sente Dia quinze de novembro, dia que tava churroso Imaginei a minha vida só por eu estar nervoso Inventei essa modinha só por eu estar desgostoso Dando prova da verdade, contrariando os mentiros Música Quatro coisas nesse mundo que me traz contrariedade É a inveja e a mentira, o enrede afascinado É a inveja e a mentira, a mentira, o enrede afascinado Música Música